Foram 14 livros escritos que contêm profecias e rituais antigos. Ninguém sabe onde e porquê, mas tudo o que está escrito neles se concretizará quando forem encontrados. Mas onde eu posso encontrar esses livros? Aqui no Acre. A gente precisa encontrar esses livros. Mas você nem sabe o que tem dentro deles. Por isso mesmo. Hoje à noite eu encontro vocês dois na floresta. Você vai sair mesmo essa hora sem falar com a mamãe? Isso não é perigoso? Funda! Eu encontrei! Eu pensei que esses livros do Acre fossem só histórias. E agora? O que a gente vai fazer com eles? Eu falei que era idiotice? O que eu tinha naqueles livros, hein? Não te interessa. Sabe qual é a diferença entre você e esse cubo mágico? Quem é ele atrás de você? Nunca nem vi. Tem alguém me observando. Quem é você? Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas? Eu sou o Douglas! Você não é o Douglas! Aparentemente, tudo começou quando você abriu o primeiro livro. Mas nada disso faz sentido. Só tem coisa idiota escrita ali. Douglas! Cuidado! O chão! É lava! Coisas estranhas estão acontecendo o tempo todo e eu não sei como consertar isso. Eu preciso de alguém pra me ajudar. Mas quem? Me falaram dela. Talvez seja a minha única solução. Ela vai ajudar a gente. Eu vou falar com ela. Mas o que eu faço? Eu vou te mandar uma coisa que vai acabar com tudo isso. Fica tranquilo, bebê. Talvez ela seja a resposta de tudo isso. O que que é isso? Oh, guys! E agora? Sabe qual a diferença entre você e esse cubo mágico? Você sabe qual a diferença entre você e esse cubo mágico aí? Eu não esperava esse bum! Só tem coisa idiota escrita ali. É. Douglas! Cuidado! O chão! É foda! Eu não tô conseguindo subir numa mesa! Quem é você? Caramba! Ah, caramba! Irineu, você não sabe nem eu! Eu não sou.